Olá gente, tudo bem? Então hoje eu vim falar do Dreaming in French. Ele é um livro escrito pela Alice Kaplan. Ela é uma pesquisadora de cultura francesa e esse livro aqui ela fez falando sobre a Jacqueline Beauvoir Kennedy, a Susan Sontag e a Angela Davis. Essas três mulheres são três mulheres bastante influentes na cultura americana e curiosamente as três passaram o período da sua juventude na França, em Paris mais especificamente. Então aqui no livro ela fala sobre esses períodos, elas não foram ao mesmo tempo, elas nasceram em anos diferentes, eram de gerações até um pouco diferentes, mas aí nesse livro ela comenta um pouco sobre esse período em Paris dessas três mulheres. Então a Jacqueline Beauvoir Kennedy, ela é de 1929, foi primeira dama entre 61 e 63 e depois ela trabalhou no mercado editorial. A Susan Sontag é uma das minhas escritoras favoritas, ela é de 33 e ela além de escritora foi crítica de arte e ativista. A Angela Davis é de 1944, ela foi presa por ter se afirmado comunista e ela é ativista, escritora e acadêmica. Eu gostei muito do livro, então é uma espécie de biografia, mas é uma biografia desse trechinho específico que mostra como a experiência delas nessa outra cidade foi importante para desenvolver quem elas se tornaram, como foi importante para um crescimento de intelecto da parte delas, até de tornar o mundo um pouquinho maior. É legal também, principalmente no capítulo da Jackie Kennedy, porque tem um contexto histórico de pós-guerra muito grande envolvido e você acaba tendo um contexto social dos dois países naquela época, como que eram tanto os Estados Unidos como como foi a França para elas. E, por exemplo, diz que na época que a Jackie Kennedy foi para lá não tinha nem papel higiênico, porque durante a guerra eles tinham parado a produção de papel higiênico e se limpava com jornal, com paninho, com qualquer coisa assim. Então, assim, são realidades diferentes, né? Essa questão do pós-guerra fica bem mais evidente na Jackie, quando Susan Sontag vai. Já não é tão evidente quando a Angela Davis vai também, já é bem melhor, né? Já passou mais tempo. Uma outra coisa legal é que tanto a Jackie quanto a Angela estudaram lá, né? Estudaram no Soborn, na Universidade de Ciências Políticas e tal, mas a Susan Sontag formalmente não estudou. Ela, assim, não frequentou uma universidade como aluna formalmente, né? Ela só, enfim, estava lá. Esse aqui é um grande livro para quem gosta ou de uma das três, ou que gosta dessa questão de biografia, de não-ficção. Ele é bem escrito, super gostoso de ler. A publicação é da Universidade de Chicago. A edição é bonita, mas eu não sei o que acontece com essa capinha, porque ela fica toda meio louca, assim, sabe? O legal também é que tem algumas fotos dentro. Eu acho que até podia ter mais fotos. E eu senti falta um pouquinho também de ter alguns documentos, sei lá, cópia do passaporte, de cartas. Mas a autora teve acesso a algumas coisas que alguma das três escreveram. Então, tem, por exemplo, um poeminha que a Kennedy escreveu. Ah, essa foto é bem linda. E o legal também é que depois que ela tem o capítulo sobre a época que elas passaram em Paris, ela comenta também sobre quando que elas voltaram, como elas... Porque as três voltaram depois que elas já tinham, digamos... A Jack voltou, ela era a primeira dama. Tanto a Susan Sontag como a Angela Davis foram dar entrevistas, lançar livros. Então, como a volta delas, elas já eram outras pessoas. Elas já tinham passado por todo um processo entre ter ido e ter voltado que as tornou grandes mulheres, que as tornou elas... As mulheres que elas, de fato, se tornaram, né? Então, fazer esse contraponto também entre a juventude delas e o que elas se tornaram depois foi bastante legal. Outra coisa legal também que a autora tenta resgatar o gostinho que essas mulheres tinham por Paris. Então, por exemplo, todas elas já tinham um imaginário de Paris antes delas irem. Então, como isso pode ter influenciado a escolha, como isso se correspondeu ou não se correspondeu quando elas estavam, de fato, em Paris. Enfim. Gente, é um livro muito bom. Mas ele só tem em inglês, eu acho que ele não foi traduzindo ainda. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.